Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de Sanjão Eu me pergunto Oh Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu me pergunto Oh Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que prazer no que fornalha Eu me perdi cantação Por falta d'água perdi meu lado Por eu disser de meu atrasão Por falta d'água perdi meu lado Por eu disser de meu atrasão Até mesmo a asa branca Batei o asas do sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar no meu sertão Por falta d'água perdi meu lado Por falta d'água perdi meu lado Pra eu voltar no meu sertão Pra eu voltar no meu sertão Pra eu voltar no meuえっorço �� Я agora já esperava castelo E aí Pra eu voltar no meu lado Nossa Senhora Pra eu voltar no meu pressures Transcrição e Legendas Pedro Negri